Um homem de 28 anos morreu hoje de manhã em Arassatuba, depois de perder o controle da moto que pilotava e bater em um poste na avenida Café Filho, na zona sul da cidade. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, Diego Gustavo do Nascimento estava sozinho na moto quando o acidente aconteceu. Ele chegou a ser levado para o pronto-socorro da Santa Casa, mas não resistiu e morreu. O corpo dele foi levado para o IML e depois deve ser liberado para a família. Polícia Civil investiga o caso.